Bom dia, amigos da Florarte! Estamos aqui hoje para mais um vídeo, primeiro nosso pensamento do dia. Essa letra da música é do Ednan Rufino, o ex-integrante da dupla Fred e Gustavo. Ele está com as músicas lindas no YouTube, músicas autorais, inéditas. Não achei nem a letra dela no Google e vai estar o link aqui na descrição do vídeo. O primeiro link vai ser as músicas dele. Só um trechinho aí para vocês. O teu joelho tem que estar no chão e a boca no pó para poder acontecer. Então, é o recado de Deus que para ele poder agir, o joelho tem que estar no chão e a boca no pó. Então, a gente tem que pegar todo o nosso orgulho e guardar, né? E se humilhar perante a Deus, dobrar os joelhos e pôr a boca no pó. Certo? Então, vamos lá porque hoje é sobre a nossa rifa que está rolando, já está acontecendo. Antes era só essa muda, buquê, dobrada, perfumada. É um vermelho, de Y Buquê, perfumada. É um vermelho que... Mesclado de rosa. Um perfume maravilhoso. Muda de semente. A batata dela está para dentro. Está até grandinha. E serve de matriz para quem quer um... Um matrizeiro, alguma coisa assim. Precisa tirar galhos para fazer mudas, enxertos em outras plantas para poder vender. Certo? Maravilhosa, da de cacho, dobrada. Tá bom? E essa daqui... Aí, como as vendas estavam bem devagar, eu decidi acrescentar mais um pouquinho. Vou colocar 20 sementes de rosa do deserto. A gente acabou de colher ali, tirou os restos mortais aqui dela. Vou colocar 20 sementes. Essa é uma de vermelho com preto, dobrada. Tá bom? Polinizada. Vermelho com preto, com vermelho com preto. Tá bom? Eu não estou tendo sementes para vender. Eu tenho só mudas por enquanto. A gente deu uma cessada com as sementes, que eu estou tendo poucas. E a gente está mandando mais é de brinde para quem compra uma planta de semente ou alguma coisa assim. A gente está mandando de brinde. Tem bem pouquinhas. Então, não dá para abrir as vendas das sementes. Tá bom? Então, vai ficar também essa matriz variegata, dobrada, vermelha. Olha as folhas dela. Bem variegata. Deixa eu mudar a posição aqui para filmar. Para ver se eu pego uma cor melhor. Isso, ó. E ela é vermelha, dobrada. Um vermelho bem sangue. Tá? Bem forte. Então, fica assim um contraste muito bonito com a folha variegata. Certo? Vamos vender do número 00 ao 99. Assim que terminar de vender os números da rifa, vai ser corrido o sorteio pela Loteria Federal. Certo? Então, como que funciona? A Loteria Federal, ela sorteia seis números. Os dois últimos números é o nosso do sorteio. Tá bom? Os dois últimos. Assim que anunciar que vendeu todas as rifas, eu vou passar para cada comprador que fechamos as vendas e que vai rolar o sorteio. Tá bom? E no próximo sábado, fechando as vendas. No próximo sábado, é o sorteio. Os dois últimos números da Loteria Federal. Normalmente, eles sorteiam seis números. Então, o último número, que é dois números, que a gente vendeu do 00 ao 99, que é os possíveis números de sorteio. O valor da rifa é cinco reais e vai estar concorrendo a essas duas matrizes maravilhosas, dobrada, vermelha, flor variegata. Ela não está marcada se tinha perfume, mas eu acho que é porque não chegou a marcar, mas próxima florada a gente consegue verificar. E a dobrada, buquê, perfumada, tá bom? Mais 20 sementes, certinho? A semente é dobrada, vermelha com preto. Combinado, então? Então, vamos ajudar aí a vender a rifa, pra gente poder fazer o sorteio dela. Pra ver quem é o ganhador. E não paga o frete. O frete é por minha conta. Você só compra um número, cinco reais cada número, pra poder concorrer. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigada. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Ah, só lembrando, uma dessa daqui, eu não venderia ela por menos de duzentos e cinquenta, trezentos reais, tá? E essa daqui também, menos de trezentos reais, eu não venderia ela. Muita gente fala assim, ah, quanto que é as matrizes? É uma média desse preço. Trezentos e cinquenta, quatrocentos, depende do tamanho. Mudas desse tamanho, que tá com dois a três anos, em torno de duzentos e cinquenta, trezentos reais. Não vendo por menos. Tá bom? Só pra vocês terem uma ideia do que é que vocês vão estar concorrendo com a nossa rifa, tá bom? Fica aguardando o pessoal ajudar a gente aí na venda. Curtam, compartilham o vídeo. E compartilhar eles no WhatsApp. Ajuda muito a gente divulgar o canal. A gente tá com bastante inscrito. Precisa dar mais uma inchada aí no nosso canal pra poder abrir os projetos que eu tenho pro canal. Que seria o quê? Oferecer cursos, apostila. A gente tem que tá com retorno pra poder dedicar a isso. Certo? Gente, desculpa aí hoje um pouquinho gripada, um pouquinho fanha. Mas tá valendo o nosso vídeo. Beijo, beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E fica aguardando o contato de vocês. Pra comprar a rifa. Não esqueçam que a gente é de Tumbiara, Goiás. Eu tenho viveiro de plantas aí, o viveirinho. É um viveiro pequeno. É um lote. E a gente trabalha com compra e venda. Eu não tenho produção. A produção que eu tenho é de algumas sementes. Das minhas matrizes. Algumas aqui na loja. Outras lá em casa. E produção de mudas eu não tenho. E a gente trabalha mais com compra e venda. Tá bom? O celular pra entrar em contato pro sorteio é 064-992-10-1806. Tá bom? Beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus.